Qual é o real valor de um sonho? Ele percorreu mais de 1.600 quilômetros, ficou mais de 100 dias longe de casa, enfrentou os gigantes e chegou a hora de fazer o caminho de volta, com um prêmio de quase 3 milhões de reais nas mãos. Fazendo mais que dá um negócio de salvar, já tá pegando fogo. Acompanhamos a volta do Davi pra casa junto com uma equipe que tá preparando um documentário, previsto pra estrear em breve no Globoplay. A vitória do BBB24 é sua, Doutor Davi! A vitória do Davi marcou o fim de uma trajetória intensa dentro da casa, com posicionamentos firmes. Eu me acho um grande jogador, por isso eles querem me eliminar dentro da casa. Muita coragem. Não tem o jeito de me entregar pro jogo, eu vim aqui pra jogar mesmo. E também enfrentamentos. Você começa, eu compra, eu compra. Profissionário, botão, prova do líder, me bota no paredão. Dá um leque. Você é criança, infantil, você é mulher. Vai lá, Calabreso, Calabreso. Antes de voltar pra Bahia, Davi conversou com o Fantástico no Rio de Janeiro. Por que o Brasil te fez campeão desse programa? Rapaz, na minha opinião, acho que eu fui uma pessoa muito sincera ao decorrer do jogo todo, desde o início. E por eu ter minha personagem de forte, né, eu não levo desaforo pra casa. Sou uma pessoa que sou sincera, sou verdadeira, sou amigo. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos também, que ninguém é perfeito. Mas a gente vai jogar com quem a gente é. Não existe cartilha pra jogar o Big Brother, sabe? Qual foi o momento mais difícil pra você ali dentro? Puxa, foi quando a Lady jogou minhas roupas na piscina. Tô baixo, agora eu tô sendo subterrânea com você. Por quê? Porque quando eu me vi entrando na água pra pegar minhas roupas, eu me sentia invadido. Eu acho que aquilo não se faz com ninguém. E graças a Deus eu pude obter todo o controle necessário pra poder deixar a situação mais tranquila e amenizar todos os fatos que poderiam vir a ocorrer ao longo do processo. E todo mundo tava dizendo que o caminho que você tava percorrendo era um caminho equivocado. Você chegou a se questionar, em algum momento ali, sobre a conduta que você tava tendo? Em alguns momentos, sim. Eu assumo que ninguém é perfeito na vida. Todo mundo tem seus defeitos. Eu tenho meus defeitos, só que os meus defeitos eu procuro corrigir eles, sabe? A postura estratégica de jogador ficou na casa. Aqui fora, o Davi tá tomando a dimensão da importância de vencer uma edição do Big Brother Brasil. Um jovem de 21 anos, preto e periférico. Eu sofri muito racismo. Eu sou preto, eu sou uma pessoa preta, né? Eu sou um jovem que vem da periferia, né? De lá de Salvador, do bairro de Calhazeiras. E, tipo assim, dar essa virada de chave, né? Me faz eu me sentir, assim, representando milhões de negros que existem nesse país, né? Esse é um recado que eu queria passar pra todos os jovens pretos. Que sofrem racismo no Brasil. Que um negão também consegue chegar no topo, né? Tá bom? Então, luta, guerreia, vai pra cima aqui. Pessoal que a gente é preto, que a gente não consegue. A gente é preto e consegue sim. A gente vira doutor, um médico, advogado. Desde muito cedo, o Davi colocou na cabeça que queria ser médico. Com 12 anos, mais ou menos, eu tive que parar de estudar pra poder ajudar minha mãe. Passava a viver os meninos jogando bola. Eu falava assim, cara, eles estão jogando bola e estão estudando, estão se divertindo, estão seguindo o caminho de uma criança, de um jovem, como tem que seguir crescendo. E eu tô indo ter que trabalhar, sabe? Eu me via todos os dias distante de ser um doutor. E olhar pra trás e ver que um dia eu tava vendendo limão, com mate, cebola, pimentão, no carrinho, com minha mãe, ela grávida. E eu disse pra ela, mãe, um dia eu vou ser doutor. E vou te dar todo esse orgulho que a senhora merece? Ela bateu na minha cabeça e falou, você vai sim, meu filho, conseguiu. A gente acabou de chegar em Salvador junto com o Davi e ele vai dar um abraço na pessoa que eu mais amo no mundo. Boa noite, Angela! E quando você não abraçou ele, o que você falou pra ele naquele momento ali do aeroporto? Aí eu disse a ele, meu filho, Deus te abençoe. É o que eu falei pra ele, né? Davi também, ele tá saindo do reality, né? De um momento muito duro. Que ele passou ali. E eu aqui pretendo defender de todas as preocupações que eu puder. Quem esteve com o Davi o tempo todo foram o Matheus e a Isabelle, seus grandes aliados dentro do jogo. Ontem, eles também voltaram pras suas cidades. Foi festa e das boas, no norte e no sul do país. Manaus parou pra receber a Cunhã Moranga, a terceira colocada. Nossa, é muito incrível, eu tô muito feliz, muito grata. Matheus chegou ontem à cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. E celebrou o vice-campeonato com belo churrasco. E hoje teve churrasco também em Salvador. E agora? Um dia depois, chegou em casa, viu a família, abraçou todo mundo. Como é que você tá? Então agora mesmo eu tô conseguindo ter dimensão do que eu tô começando a viver, sabe? Você ganhou o BBB e a sua vida pessoal também ganhou uma proporção enorme, principalmente na internet. O seu relacionamento com a Manny. Dentro da casa, você falava que Manny era sua companheira, sua esposa. Oi, meu amor! Parabéns por estar no final, uhul! Tô lutando pelos nossos objetivos da vida aqui, a gente vai se casar. Na primeira entrevista que você deu, você disse que vocês estavam se conhecendo. E a partir daí, começou na internet uma especulação sobre o seu relacionamento com ela. E assim, a gente tá na fase do conhecimento, tá na fase de a gente, né, ali, naquele beijinho, né? Comeu sorvete na praia, ali, olhando o mar. Ih, que conversa é essa? Ontem, a Manny Reco postou nas redes sociais. Ela tirou a menção de que era esposa do Davi. Você chegou a falar com ela? Você chegou a ligar pra ela, mandar mensagem pra ela? Procurei ela várias vezes, procurei, liguei, mandei mensagem. O fato que eu falei assim, a gente tá se conhecendo, é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente tá namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar pra se preparar pro casamento. E é isso que eu quero, só que aí, já teve toda essa situação, essa polêmica. Algumas pessoas na internet estão levantando a hipótese de que você se afastou dela pra não ter que dividir o prêmio, porque vocês dividem uma vida juntos. Não, 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 jamais. Isso não cabe em mim, não. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação. Ontem, a Manny chegou a Salvador e recebeu o carinho dos fãs no aeroporto. A gente procurou por ela hoje pra conversar, mas ela não atendeu as nossas ligações. Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela, sabe? Junto com você? Junto comigo. Se possível, eu for, se ela ainda quiser, sabe? Eu quero. Mas também eu tenho que comemorar minha vitória, né? Porque é um mérito, né? Foi uma honra. A festa que virou carnaval fora de época em Cajazeiras, bairro onde Davi nasceu e foi criado. A pergunta que não quer calar, Davi. O Pix já caiu? O quê? Esperando os milhões. Não esperaram. Tô querendo morar aí pra Bruxelles, lá pra ver essa conta aí. E na hora que você abrir, que você vê aquele tanto de nuvem, é... Rapaz, vai dar uma... Vai, vai ser, vai ser, vai dar nervoso. O cara de zero, vai ser, não pode acreditar, cara. O que você pensa sobre essas palavras que você repetiu tantas vezes pra defender sua permanência ali? Garra, lutar, sonho e médico. É porque eu tive que ter garra mesmo pra lutar e pra cima, né? Tive que lutar a todos os momentos, por mais que os momentos tiverem sido difíceis ali. Sonho. O sonho, que é um sonho de ser médico que eu tenho desde pequeno. E a palavra mais falada, mãe. Mãe, cuidado de minha mãe, né, cara? Mãe é... Quero dar todo orgulho pra ela. Quero ajudar ela bastante. Quero que ela seja uma pessoa próspera na vida. Quero dar o melhor pra minha mãe, cara. Eu acho que ela já sofreu muito na vida já. Chorei muito, já chorei muito. Agora eu tenho que colocar esse sorriso no rosto mesmo, sabe? Eu tenho que estar feliz. Acho que agora é o momento de chorar. De felicidade. Passou, agora é o momento de felicidade, de estar alegre. E botar esse sorriso no rosto tampado, porque agora sim eu vou poder realizar o sonho de minha mãe. E botar esse sorriso no rosto.